A gente começa essa edição falando dos problemas de um dos principais meios de transporte da capital paulista, o metrô, administrado pelo governo do estado. O sindicato dos metroviários de São Paulo acredita que o recente acidente com um trem na estação Itaquera tem relação com um caso semelhante ocorrido há quatro anos. Os dois incidentes envolvem trens de uma frota comprada nos anos 1980 que foram reformados, mas costumam apresentar problemas. A reportagem é de Vanessa Nakazato. As causas do descarrilamento de um trem entre as estações Arthur Alvim e Corinthians Itaquera do metrô na terça-feira ainda estão sendo investigadas. Mas o coordenador-geral do Sindicato dos Metroviários de São Paulo acredita que o motivo tenha sido o superaquecimento do truque, uma parte do trem onde ficam as rodas. Há quatro anos, o sindicato vem denunciando este problema. O truque, que é a parte de baixo do trem onde tem o motor e as rodas, um conjunto de motor e rodas que faz a movimentação do trem. E em 2013 teve um superaquecimento, isso provocou um problema e o truque se deslocou e provocou o descarrilamento. Agora nós tivemos também um deslocamento do truque e tivemos o descarrilamento. O trem que saiu dos trilhos é da Frota K do metrô. São 25 trens comprados nos anos 1980 e reformados entre 2008 e 2012. Em 2013, outro trem da mesma frota descarrilou perto da estação Palmeiras Barra Funda por superaquecimento do truque. Na época o metrô apresentou as suas justificativas e a procuradora do Ministério Público acatou as justificativas do metrô, aceitou as justificativas do metrô e arquivou o processo. Olha, é uma tragédia anunciada e isso vai acontecer mais porque não há investimento. Há muito tempo que nós estamos anunciando e denunciando o governo estadual que não investe no metrô, que não investe na CPTM e sobretudo na modernização, na compra de novos equipamentos, de novos trens. Então tudo isso vai acumulando um desgaste e acontece isso, né? E vai acontecer de novo. Segundo o deputado Gianazzi, há mais de 10 anos o governo do estado, nas mãos do PSDB, vem sucateando o metrô de São Paulo. Para ele, o motivo é claro. Os tucanos querem privatizar a companhia. Sempre foi uma prática do PSDB. Ele destrói um serviço público de qualidade e depois privatiza. Faz parte do DNA do governo Alckmin, sobretudo do PSDB. Aqui em São Paulo, ele extinguiu o CEPAM, a Fundap, está agora extinguindo a banda sinfônica do estado de São Paulo. O que nós temos de mais importante do ponto de vista público, ele vai destruindo e entregando. Os nossos parques foram privatizados agora, através de um projeto de lei que o governador aprovou aqui na Lespe. Nós votamos contra, logicamente. Essa tem sido a prática do governo Alckmin aqui no estado de São Paulo. O Sindicato dos Metroviários de São Paulo aguarda o resultado das investigações, mas estuda a possibilidade de entrar com uma representação no Ministério Público Estadual contra o governo do estado para evitar que novos acidentes aconteçam.